A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Një perfusion të të shkuarë. Qa lukun? Që kam? Një perfusion të tjeshtë. Tje e pak temperatur. Të shkuarë. Një e e fortë. Qërbimi urgentez të shman që të jakët që bëheshin që sotën. Një perfusion tjeshtë në adë ushte që sishën kështe, duhet që të transferësh. Qo kontrolimi e kësor bas është, Ndër kabinetet... ... 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 Obrigado. 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 Nós temos uma ideia de que a recepcionista e a esportista irá no trabalho e irá online. Não, vocês irão estar aqui online para que vocês irão mais para vocês. Então, eu não tenho que dizer que vocês viram. Vou ver o que vocês podem vir aqui. Oh, eu tenho que fazer a cabine aqui. Oh, eu estou aqui. Qual é a documentação da cidade? Eu vou pegar vocês para... 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 Toque... Para... 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 Obrigado.